Um trabalhador foi resgatado ontem, eu coloquei essas imagens mais cedo, ele foi resgatado enquanto estava trabalhando na limpeza de um corre. Dá uma olhada nesse flagrante. Eu acho que tem um vídeo, inclusive com um áudio no começo ali, antes da gente trazer a reportagem. Você tem esse vídeo aí? Então vamos direto com a reportagem do Serginho Lapada, que conta como que tudo aconteceu. Foi na hora da chuva, tudo muito rápido. Serginho, com você. Cláudio, nossa equipe de reportagem está aqui no bairro Alvorada, na rua Paiaguás. Dois cruzamentos, olha só aqui nas imagens, Daniel Alves, preste bem atenção. Um trabalhador estava fazendo a limpeza de um córrego, aqui onde deságua toda a água, aqui deságua toda a água das ruas, invade até algumas casas que ficam aqui neste local. Preste bem atenção, Cláudio. Que situação, que susto, que pânico deste trabalhador quando fazia limpeza daquele córrego. É uma empresa terceirizada das águas Cuiabá. Eles estavam fazendo ali limpeza quando de repente começou a chuva. Rapidamente, Cláudio, rapidamente, a água começou a levar a máquina onde estava o trabalhador. Foi um desespero total. Os amigos ajudaram ele a sair da máquina, mas ele quase rodou com esta água toda que passava aqui neste córrego. É que a empresa está fazendo a revitalização dos córregos e ele tem essa necessidade de fazer a limpeza desses córregos. A casa da coxinha na alvorada, olha como que o treino está feio aqui. A água é baía de... Olha lá, a água é natural. Olha lá, o peito é a chuva passar. E se dão aqui, ó, alvorada, desce água demais. Está mexendo aqui. Ele vem para entrar dentro do córrego. Nas imagens dos internautas aí, eles gravaram essa situação, olha só. Como a água estava forte no momento que esse trabalhador aí estava aí trabalhando. Mas, graças a Deus, não aconteceu nada de grave. E olha, eles estão agora aqui fazendo a retirada desta máquina. A revitalização desses córregos continua em Cuiabá, mas a limpeza é necessária. A culpa também dos homens que jogam lixo, sofás, televisão, geladeira nesses córregos, deixando todo cheio de sujeira. No momento que chovia aqui por este buraco, onde não foi arrumado pela prefeitura, olha lá, ao invés deles arrumarem e resolver o problema, apenas colocaram um cone aqui neste buraco que saía muita água, onde passa uma galeria fluvial de água. Mas, graças a Deus, nada de grave aconteceu com esse trabalhador. A equipe agora que tenta tirar o maquinário do rio está tendo muito trabalho. Muita chuva em Cuiabá, muita chuva em Varzagrande. Temos que redobrar a tensão. Quando chove, com a força da água, invade algumas residências aqui nas proximidades desse córrego. Olha só, molhou aqui sofá, fogão de uma moradora, aqui um rack. Ela colocou aqui para fora, para enxugar. Tão forte que desce a água aqui nesta rua, nesta região, nesta localidade. Olha só, os móveis dela, todos colocados aqui na área para secar, porque a água invadiu a sua residência e molhou os seus móveis. Com imagens e apoio técnico, Daniel Alves, Sérgio Lapada, para o SBT Comunidade. Rapaz, eu fiquei preocupado agora com o moço lá que estava dentro dessa máquina ali, né? Se ele, depois disso tudo, o que aconteceu? Mas, Rosana, você tem novas informações a respeito do caso? Tenho sim, viu? A secretaria responsável aí por esta obra mandou uma nota aqui para a nossa produção e eu vou ler ela agora, viu, Cláudio? A Águas Cuiabá esclarece o ocorrido. Um procedimento preventivo de manutenção no posto de visita da rede de coleta de esgoto que margeia o córrego estava sendo realizado quando a água subitamente começou a subir. O colaborador da concessionária não se feriu e conseguir sair da retroescavadeira em segurança. No quesito segurança, uma observação importante. Um técnico da área estava acompanhando o procedimento, seguindo os protocolos de segurança. As Águas Cuiabá também registra que máquinas são vistoriadas diariamente junto das orientações de checagem do EPI, né, que são os equipamentos de proteção individual entregues aos operadores. Obrigado, Rosana. Tá aí, ainda bem, né? Menos mal que ele não sofreu ferimentos e saiu ileso ali. Foi apenas um susto.